Muito boa tarde Santa Catarina, quinta-feira 10 de novembro e está no ar de portas abertas a casa do futebol de Santa Catarina, jogo aberto SC. Olha, até uma da tarde o assunto por aqui é apenas um só, o futebol barriga verde. E diariamente para fazer esse programa comigo está ele, o polivalente, a fera Claudionir Miranda. Boa tarde para você Claudionir, olha só, vamos dar uma olhada hoje, nesse início de programa Claudionir, nos times que ainda brigam pelo acesso a Série A do Campeonato Brasileiro de 2017. A gente sabe, apenas duas definições, o Atlético Uniense já garantiu vaga, agora vai lutar pelo título e o Sampaio Corrêa está rebaixado. Vamos dar uma olhadinha então, quem são os times que brigam pelo acesso, obviamente dando espaço para os três que junto com o Atlético Uniense, integram o G4, beleza? Que dependem só de si. Exatamente, só deles, bem lembrado. Olha lá, vamos dar uma olhadinha quem são os jogos e a sequência de cada um. Faltam três jogos para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Começamos ali Claudionir, Bahia tem pela frente, olha aí, Luverdense que nessa rodada ainda vai para o jogo de vida ou morte. Ainda sonha com acesso. Tem o Bragantino na sequência. Brigando para não cair. E depois tem o Atlético Uniense. Aí já pode ser campeão, de repente, já pode estar como campeão. Seria bom se não. Seria bom se não, se tivesse na briga ainda pela disputa de título, porque já está na Série A. Exatamente, agora a gente vai dar uma olhadinha no Vasco da Gama. Muito bem, o Vasco, já nessa rodada, Bragantino, desesperado. Jogo complicadíssimo para o Vasco da Gama. Aí depois o Criciúma que está cumprindo a tabela. Também fora de casa, mas o Júmer Humberto Wilson. E jogar contra o Vasco tem outra história, né? É outra história. Lembra, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista, de fato. O Ceará é em casa, hoje o Ceará ainda tem chance. Ainda tem chance, mas acho que chegar lá sem chance. É, também acho. É por aí. Pois bem, a vida do Havaí, os próximos três jogos. É, aí o Mu, o nosso sangrafista, lembra que daí o Vasco da Gama nesse... Dos três é o único que joga duas em casa. Duas fora, né? Duas em casa, o Havaí. Não, duas em casa, o Havaí. Ah, não, não, não. O Vasco joga duas fora, tanto que joga na sequência até. Mas os três que estão nesse momento ali, no G4, o Havaí é o único que faz dois jogos em casa. É, eu estava falando do Vasco que faz dois fora e o Havaí faz dois em casa. Desses três que só dependem deles. Já já os outros três aí, que a gente vai dar uma olhadinha. Olha lá. Pois bem, o Havaí tem na sequência. Já no sábado agora, cinco e meia da tarde, jogo para lotar ressacado náutico. Uma vitória do Havaí é um passo gigantesco para o acesso. O Havaí praticamente vai para a Série A. Acho que esse jogo é o jogo-chave para o Havaí. E depois tem o Londrina lá em Londrina, hein? Por que que é o jogo-chave? Porque se o Havaí tropeçar com o Náutico, o empate é ruim para os dois. A vitória do Havaí é interessantíssima e a derrota coloca o Náutico no G4. Nós vamos já já falar sobre o Náutico. Mas aí o Londrina pode chegar muito vivo na rodada, caso o Havaí tropece nesse jogo. Aí, esse jogo fora do Havaí pode ser muito complicado. E tomara o Havaí chegar na última rodada. Já classificado. Que terá o Brasil de Pelotas. O que seria interessante aí do fato histórico, é que novamente o Brasil de Pelotas seria a escadinha do Havaí para passar a uma divisão. Foi assim na Série C do 98. E pode acontecer também na Série B. Dependendo da sequência de jogos, do Havaí contra o Náutico, do Havaí contra a Londrina, pode chegar dependendo do resultado contra o Brasil de Pelotas. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nos outros três clubes. Olha só quem ainda briga, então, para chegar à Série A de 2017. Não dependem só deles, Claudio Ni. Né? Mas tem aí. Quer dizer, olha... O Náutico ainda depende só deles. É, é, exatamente. Porque o Náutico tem confronto direto com o Havaí. Exatamente. O Náutico depende só deles. Reolhando, né? Se é que essa palavra existe, reolhando ali o que foi escrito de fato, o Náutico também é outro time que só depende dele. Mas olha aí, o Havaí fora, né? Sábado aqui na ressacada. Que é um jogo também para o Náutico decisivo. O empate é um péssimo resultado para o Náutico, né? A derrota mais ainda. O Náutico joga pela vitória contra o Havaí. O Tupi, do ex-técnico Ricardinho, que já foi técnico do Havaí, né? Pediu demissão essa semana. Olha, chega lá numa situação que a gente espera que ainda brigando... É, vai depender muito dessa rodada. Dessa rodada agora? Dessa rodada agora. E aí depois o West, fora. Não, o West em casa. Ele tem dois jogos fora, o Náutico. Tem o Havaí fora, tem o Tupi fora. E pega o West em casa. Esse jogo contra o West, o West já pode estar garantido na Série B. E aí, essa é a complicação. Fale para a anta deste apresentador, que ali o que está escrito entre paredes F, quer dizer, fora e sem em casa. E quem inventou essa idiotice foi o próprio apresentador. Mas é o mais correto, é você situar. Não, mas o próprio apresentador daquilo que ele inventou, ele não consegue em casa. Perfeito. Vamos agora para o CRB, que tem Pai Sandu em casa, já nessa rodada agora. Eu acho que leva. Leva. Aí depois tem Brasil de Pelotas em Pelotas, né? E na sequência, Luverdez, que hoje é o último deles aí que estaria com condições de chegar à Série A. Nós chamamos atenção ontem aqui, e isso acontece todo ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Um time dá uma grande arrancada na fase final da competição. Nas últimas horas da competição. Quem está dando essa grande arrancada é o CRB. Tomem cuidado com o CRB. Não deixe o CRB aparecer. O empate Havaí-Náutico é interessantíssimo para o CRB. O empate de ambos. Não é nem vitória do Havaí, nem vitória do Náutico, não. É, o empate entre ambos. Porque eles sabem que o Pai Sandu não está mais nessa confusão, assim como a Luverdez não está nessa confusão e o Brasil de Pelotas. Então o que acontece? O Luverdez hoje, ou o Luverdez, ainda sonha com acesso. Certo? Está sonhando com acesso. Mas pode chegar lá na última rodada sem sonhar. O que é ruim para as outras equipes. O CRB está numa batida muito interessante e é o time para ficar de olho. É, acontece muito isso, né? Essa largada na reta final. O cara ficar namorando, namorando, namorando e na hora pá, dá o B. Já esteve muito melhor o CRB. Também já esteve muito pior. E agora dando uma arrancada interessante. Namora, namora, mas não diga. Aqui, agora eu vou para o Luverdez, que vai ter dois jogos na sequência em casa. E isso pesa muito também para o Luverdez. Que aí pode chegar na última rodada vivo contra o CRB. É verdade. Olha, meu Deus. Por isso que eu estou dizendo, é um balaio de gato. O acesso da Série B é um balaio de gato fora de série. Bahia em casa, o Goiás em casa. O Goiás já não vai querer mais nada. Nada. Não, porque está cumprindo a tabela hoje. Mas o CRB pode estar brigando. Assim, qual é a situação? A situação é interessante. É muito interessante a situação do Havaí, que tem dois jogos em casa. Muito interessante a situação do CRB, que tem dois jogos em casa. Agora, quem depende só de si? Os três que estão no G4, mais o Nauk. Esse depende só de si. Os demais dependem do tropeço aqui e lá. Muito bem. Agora a gente vai falar mais um pouco ainda do Havaí, acerca da situação do Leão, Cláudio Amir. Que tem um jogo chave na ressacada, 5h30 da tarde, nesse sábado. Eu imagino um público, 15 mil espectadores. Dá para a gente saber disso? Eu acho que é o mínimo para esse jogo. 15 mil, acredito. Logicamente, você tem concorrência de shopping. O pessoal está trabalhando. Muita gente trabalha em shopping. Muita gente trabalha em hospitais. Mas mesmo assim, sendo um sábado à tarde, eu acho que o sábado vai ser do torcedor do Havaí. Ele vai para o estádio, vai pressionar, porque é muito importante a prensa do torcedor nesse momento. É o jogo chave. É a decisão do Havaí para chegar à primeira divisão. O empate é ruim para o Havaí náutico. E a vitória do Havaí praticamente coloca o Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí você pega o Havaí que ainda enfrentando problemas, vai se mantendo firme no G4. Um dos problemas, e talvez o principal, eu diria, é a questão do ataque. Onde você tem que contar com um atacante de experiência para esse momento, mas o menino Vitor é quem está ali. O William veio para a transição. Então, não sei se vai poder se... Acho que não. Não acredito que venha a ser aproveitado, mas essa situação do Havaí realmente é muito grave. Enquanto a defesa tem garantido tudo, tem segurado tudo com um excelente goleiro, com dois bons zagueiros, o que nós temos aí lá na frente é que dificulta um pouco a vida havaiana. Mas esse jogo é jogo para o torcedor. Ir para o estádio, fazer o seu papel, realmente é caldeirão contra o Náutico, certeza absoluta. O Náutico, que deve ter Maílson como titular, não era, mas fez gol no último jogo, e deve estar com o titular, inclusive que não vou contar. Fez o gol do contrato, né? Isso. Porque algum tempo... Aliás, o Maílson que se recuperou de uma grave lesão, depois de muito tempo parado e tal, e voltou, marcando gol, que é muito bacana para ele, mas agora o Maílson está longe. Então a gente vai torcer, obviamente, para que o Havaí consiga um bom resultado diante do Náutico e do Maílson. Tem um outro detalhe, que é a respeito do Marquinhos Sanf. Não jogou a última partida contra o Oeste, essa tem sido a tônica em 2016. Quando ele sente um pouco, está um jogo em cima do outro, como foi o caso do jogo sábado, um jogo na terça-feira, ele dá uma parada, dá uma segurada para relaxar ali o tendão, ele já deixou claro, não tem nada a ver com o joelho, é o tendão, que compensa uma perna mais do que a outra, mas certamente vai estar em campo contra o Náutico. Ah, eu tenho certeza absoluta disso. Ele vem para o jogo sim, o Havaí vem completo, vem sem maiores problemas, a não ser a questão do ataque, como é que vai ser definido. Acho que ele mantém a mesma equipe e vai ter marquinhos como a cabeça do time do Havaí. Aquele cara que vai pensar no jogo do Havaí, o cara do lançamento, o cara da bola parada, que é excepcional, e logicamente o Havaí deve chamar muita falta, próximo da área adversária, para tentar marcar o gol. Esse é o jogo do Havaí. O jogo do Havaí na Série B do Campeonato Brasileiro, se o torcedor está pensando, acreditando em acesso, é esse o jogo. O torcedor pode dizer assim, ah, mas jogou mal contra o Oeste. Não, ele jogou o que vem jogando do Havaí, só não conseguiu fazer o gol. Se tivesse vencido, o torcedor estaria comemorando muito. Não venceu, mas o Havaí tem jogado assim, da forma que jogou contra o Oeste. E tem um detalhe que a gente precisa dizer, que o Náutico jogou contra um Goiás, que não quer mais saber de nada no campeonato, e suou um bocado para conseguir esse 1x0. O campeonato tem sido muito profissional, você não vê nenhuma equipe que diz assim, pô, essa equipe acabou entregando o jogo. Você não vê isso no campeonato. Porque também tem o seguinte, o cara que está do outro lado quer um contrato melhor para o ano que vem. O cara pensa em brilhar numa Série A de campeonato brasileiro. Quando você vê um Paraná jogar com o Havaí, tem jogador do Paraná sonhando com uma Série A e achando que pode ser contratado pelo Havaí para jogar uma Série A de campeonato brasileiro. Rápido a parada por aqui, depois do intervalo a gente segue falando dos nossos representantes na Série B. Vamos falar do Criciúma, que está com a cabeça lá em 2017, inclusive o presidente está buscando patrocínio. E ainda o Joinville, que só depende dele para fugir do rebaixamento, hein? A batalha do Joinville para se manter na Série B terá um novo capítulo nessa sexta-feira. Com a derrota para o Ceará na terça-feira, o Criciúma descartou de vez a possibilidade de acesso à Série A. Voltamos com o jogo aberto, SC. Vamos falar do Joinville, ó. O Jack, escreve aí. Sim, só depende dele. Matematicamente, hoje, Joinville depende apenas das próprias forças para fugir do Z4, hein? A batalha do Joinville para se manter na Série B terá um novo capítulo nessa sexta-feira. O time do Norte do Estado enfrenta o Goiás fora de casa. Mais do que se preparar taticamente para o jogo, o técnico Ramon Menezes quer recuperar o psicológico do time. Muito abalado depois do último jogo. Passar toda a confiança para os jogadores, buscar essa recuperação, passar essa confiança, né? Fazer um jogo com inteligência, né? A gente vai ter mais um dia aí para a gente treinar lá, né? Para a gente definir a equipe. Apesar do tropeço dentro de casa contra o Bragantino, o Jack ainda tem chances e depende apenas de si para fugir do rebaixamento. Porém, não pode vacilar nos dois próximos jogos. A gente precisa muito desse resultado. A gente sabe da nossa responsabilidade, sabe da nossa necessidade hoje dentro da competição. Então temos dois jogos fora de casa e aqui a gente precisa, sem dúvida, buscar o resultado. Pois é, o Joinville agora, na próxima rodada, já é amanhã, né? A 35ª, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que já acontece amanhã, vai jogar contra o Goiás lá no Estádio Olímpico. O Goiás não quer nada com nada, mas complicou a vida do Náutico, quase, né? É aquilo que ele falou, né? Os times estão sendo profissionais, estão praticando o seu futebol. A dificuldade do Joinville qual é? Dentro de casa não fez o seu dever. O Joinville poderia estar muito mais tranquilo se tivesse vencido o Bragantino. Não conseguiu, teve oportunidade e acabou não conquistando. E agora tem dois jogos fora de casa, contra Goiás e contra o Oeste. A obrigação de vitória em ambos os jogos para poder chegar contra o Oeste e aí sim fazer aquela grande festa de manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu particularmente não acredito, acho que o Joinville tem essa condição, depende só dele. Mas o futebol praticado pelo Joinville não diz isso. O que mostrou no jogo contra o Bragantino é exatamente essas palavras que tu colocas. Que é um time que não produz o suficiente para que a gente possa imaginar que vai fazer um bom jogo contra o Goiás. A não ser que da noite para o dia o time passe a jogar. E o Joinville conseguiu a vitória do Sampaio Corrêa da forma que nós vimos, né? Sem jogar melhor que o Sampaio, jogando igual. E aí, dois lances que o Sampaio bobeou, o Joinville aproveitou e conseguiu fazer. Se isso acontecer contra o Goiás, melhor para o time do Joinville. Mas acho que o Goiás tem bem mais time do que o Sampaio Corrêa, tem mais condições de fazer isso naquela vitória. E quando o Bragantino não, foi o Joinville que só cresceu a partir do Goiás. Agora, impressionante o seguinte, quando se olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, observa que estamos na 36ª rodada, faltam só três para acabar, né? A 36ª, a 7ª e a 8ª. E ainda o Joinville, com tudo que fez, com todos os erros que cometeu, com a campanha, eu cansei de falar que derrota o Joinville, derrota o Joinville, derrota o Joinville. E ainda tem chance de fugir. E você vê que eles estão tão mal, esse pessoal que está errado no G4, que o Oeste está a 14 jogos, quer saber o que é vencer. E mesmo assim está fora do G4. Coisa impressionante. De fato, a briga contra o rebaixamento, realmente. Que hoje tem o Bragantino, o Oeste, Paraná... Não, o Bragantino, o Joinville, o Tupi e o Sampaio já rebaixado. Não, e o Oeste, né? Não, o Oeste não está no G4. Não, eu estou dizendo na briga. Ah, na briga para fugir dos G4. Na briga, o Oeste, Paraná, Tupi, Bragantino e o Joinville. São cinco times, estão sobrando duas vagas fora dele. É, o bicho foi pegar. Falar do Criciúma, o presidente Jair Ndalfarra viajou em busca de patrocínio para a temporada de 2017. Com a derrota para o Ceará na terça-feira, o Criciúma descartou de vez a possibilidade de acesso à Série A. O Tigre teve um aproveitamento de 33% no mês de outubro, com duas vitórias, quatro derrotas e um empate. Sem chances de acesso à elite, a direção inicia o planejamento para 2017. O presidente Jair Ndalfarra está em Brasília em busca de novos patrocinadores. Quanto ao elenco, a diretoria ainda analisa a permanência de alguns jogadores e também da comissão técnica para 2017. No próximo sábado, o Tigre enfrentará o Paraná fora de casa. O Vitor Medeiros tem 24 anos. Ele é bicampeão mundial júnior de levantamento de peso. Todo ano é uma luta para conseguir esse dinheiro. Os jogadores de cabeça baixa, cara fechada, esse é o reflexo de um time que precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. Difícil, mas não é impossível. Isso é jogo aberto SC. Voltamos então com o jogo aberto SC para falar agora da Chapecoense, que, obviamente, nesse fim de semana, como todos os outros clubes do Brasil, não joga. Só vai jogar agora pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, e também ainda a Copa Sul-Americana semifinal. Mas o importante de a gente falar da Chapecoense é o seguinte, que vai ser o fiel da balança na definição do regulamento e do novo campeonato catarinense para 2017. Mas dá para mudar a regra do jogo de novo? Dá para mudar justamente por isso, né? A situação está sendo encontrada. Ano passado, a Federação Catarinense conseguiu mais duas datas para a final. Já eram 18 datas, conseguiu 20 para fazer a final de campeão de turno contra a retorno. Essa fórmula de disputa não poderá ser repetida, até porque não se tem as duas datas. E a Chapecoense pode ainda enfrentar uma Libertadores da América. Se a Chapecoense enfrentar uma Libertadores da América, o que é possível, disputa a Sul-Americana com a oportunidade de chegar ao título. Aí o que acontece? Se tiver que enfrentar uma Libertadores, baixa de 18 para 16 datas o campeonato catarinense. Eu acho que o pessoal que vai para esse congresso técnico pode dar uma olhada no regulamento do Campeonato Pernambucano. É interessante, né? Muito interessante. O Campeonato Pernambucano, ele define o seguinte, Quem não está nas principais divisões e quem não participa lá da Copa Nordeste, esses é que vão fazer a primeira fase do campeonato. Vão fazer uma disputa para ver quem passa de uma fase um pouco mais quente, com um número menor de datas. Essa é a possibilidade. Logicamente é ruim para quem quer enfrentar os grandes clubes do futebol do estado. Mas para você enfrentar os grandes clubes, vai ter que fazer uma boa campanha nessa fase inicial. Vai ter que montar um bom time para chegar na fase quente. E aí quem disputa, por exemplo, a Primeira Liga, não estaria envolvido na fase inicial do campeonato. Essa é uma possibilidade que existe. Tá. Aí, dentre esses times que participam de outras competições, ou das principais competições, como tu coloca, essas competições no Nordeste acompanham a Série A e Série B? Ou só quem disputa a Copa do Nordeste naquele momento? Série A e Copa Nordeste. Série A e Copa Nordeste. E aqui poderia ser Série A e Primeira Liga, por exemplo. Exatamente. Aí, no caso, esses clubes, vamos imaginar um cenário para 2017, no que está configurado para hoje. Teríamos o Havaí, não disputando no ano que vem, junto com a Chapecoense. Junto com a Chapecoense. E o Figueirense. E aí, nós pensaríamos já na Primeira Liga. Figueirense e Joinville disputam a Primeira Liga. Exatamente. Certo? Então, clubes que estão disputando, e o próprio Criciúma. Esses clubes não estariam participando da primeira etapa do campeonato. Os cinco grandes. E aí, o que você teria? Você teria um número maior de datas para os outros clubes disputarem e chegar numa fase quente, já com um time muito azeitado. Falar agora do Figueira, nos corredores do Scarpelli, estava se falando muito sobre Cleber Giglio. Estava, porque já tem um novo profissional para essa vaga que não existe mais, comandada por ele, Cleber Giglio. A queda de Cleber Giglio ainda é assunto nos bastidores do Figueirense. Mas é difícil achar alguém que se manifeste sobre o assunto. O primeiro jogador a falar sobre a saída do então superintendente de esportes, na verdade, pouco falou. As questões que ficam do lado de fora, a gente não procura focar. O nosso único foco é os jogos. Isso aí deixa para o presidente, direção. E o nosso único foco é sair dessa situação. É, o clima está pesado mesmo, nove negros. Jogadores de cabeça baixa, cara fechada. Esse é o reflexo de um time que precisa de um milagre para escapar do rebaixamento. Apesar disso, o pessoal ainda acredita. A gente tem que ganhar as quatro partidas, pelo menos ganhar três e empatar uma. É difícil, mas não é impossível. A gente vai buscar isso. Enquanto tiver um por cento aí de oportunidade para a gente sair dessa atuação, a gente vai ser um por cento de fé. Para esse jogo contra o Corinthians, o Figueira não vai ter quatro jogadores à disposição. Coleiro Gatito Fernandes, que vai estar servindo a seleção paraguaia, além dos suspensos Badir, Rafael Silva e Marquinhos Pedroso. Uma chance nessa reta final, para quem quer mostrar que eu trabalha. Se eu for jogar, eu vou estar animado e vou fazer o que eu faço de melhor. E ajudar meus companheiros para buscar a vitória. De qualquer forma, o Figueirense já começou a planejar o próximo ano. E o primeiro reforço vem para atuar fora dos gramados. Léo Franco, que tem passagens por Fortaleza e pelo Joinville na campanha do título da Série B de 2014, será apresentado nessa sexta-feira como novo superintendente de esportes do clube. E o Twitter do Figueira é bastante agitado. Olha só a última informação que saiu agora há pouco. Pode colocar para a gente na tela. O goleiro Tiago Rodrigues com uma lesão no bíceps ficará cinco semanas em tratamento. Ou seja, polivalente. Para ele, Série A já era. Queria que você falasse do Tiago e também do Léo Franco. E agora vamos ver quem será o goleiro. Provavelmente Gatito não vai poder chegar em frente à Bolívia na terça-feira pela seleção paraguaia. E aí, qual será o goleiro do Figueirense para ser definido no treinamento. Com relação ao Léo Franco, as informações sobre ele são muito boas e demonstra que o Marquinhos Santos está muito seguro no cargo para o ano que vem como técnico do Figueirense. Trabalhou com o próprio Marquinhos Santos no Fortaleza. No caso do Tiago Rodrigues ali, duas opções, né? Ou o Aisson Júnior e o Oliveira. É, o Júnior e o Oliveira já atuou, né? Não agradou. Mas quem sabe, pode ser o momento dele segurar essa chance. Falar agora de um pai e um filho que formam uma dupla forte, com muita força e disposição. E mais, hein? Que disputam competições internacionais nesse mês agora. O Vitor Medeiros tem 24 anos. Ele é bicampeão mundial júnior de levantamento de peso. Para você ter uma ideia, no último campeonato mundial, nesse exercício chamado Terra, ele levantou cerca de 280 quilos, mais de três vezes o próprio peso. Há cinco anos treinando, ele já conseguiu resultados expressivos, assim como esse colega de treino. Boa! Soltou, relaxou, vai! Bora, pai! Bora, pai! É isso mesmo! João Luiz Medeiros, 56 anos, atleta de levantamento de peso, colega de treino e pai do Vitor. Você deve pensar que a paixão foi de pai para filho, mas com eles não foi assim que aconteceu. Foi o Vitor quem arrastou o seu João para o esporte. A equipe não pôde ir, e eu fui levar ele de carro. Cheguei lá, várias idades, pessoal da minha idade, até mais velho, competindo. Ele mesmo sugeriu, pai, por que você não compete comigo? E aí vieram os títulos. O seu João é campeão sul-americano na categoria entre 50 e 60 anos. Gosta de treinar. O dia que ele não treina, ele reina. Ele diz, ah, hoje não consegui treinar, porque eu tive um compromisso, mas no outro dia ele tenta compensar isso. Então, dos dois, quem mais gosta de treinar é ele. Ele quer treinar todo dia por ele, assim, todo dia, todo dia colocar peso. Mas o foco do seu João nesse momento é ajudar o filho a ir para Las Vegas. No Brasil, o Vitor até consegue competir com o apoio dos patrocinadores que tem. Mas a coisa complica quando a competição é internacional. Todo ano é uma luta para conseguir esse dinheiro. Se conseguimos, vamos. Se não conseguimos, a gente dá um jeito. Vai parcelando. A passagem, a gente paga no cartão, paga em 10 vezes. Eu recém paguei a passagem do ano passado e vou fazer de novo esse ano. Mesmo com as dificuldades de um esporte pouco divulgado, a dupla segue treinando forte para continuar representando Santa Catarina mundo afora e o principal, correndo atrás de um objetivo muito maior do que os títulos já conquistados, inspirar pessoas. Ele é o meu orgulho, mas o maior prazer da minha vida é eu saber que eu também sou orgulho dele. E o meu sonho não é ver o meu filho campeão. O meu sonho é ver os outros pais fazerem a mesma coisa com seus filhos. Isso será o meu troféu. Boa sorte então pro seu João e pro Vitor que vão disputar agora, já a partir de semana que vem, em Las Vegas, de 17 a 26 de novembro, a competição de levantamento de peso. Pai e filha ali puxando, hein? E é uma pena que ainda se lute tanto com falta de patrocínio, né? Tem que arcar muitas vezes com a própria despesa. Isso é muito útil. É, o legado do Espírito Olímpico tá longe de surgir no Brasil ainda, né? Muito longe. Valeu, Bolivalente. Grande abraço. O jogo aberto é esse de hoje. Fica por aqui. A gente volta amanhã ao meio de e meio. Pra você, uma ótima tarde e até amanhã.